Foi exatamente aqui nesse local onde o Hernandes Reis Grangeiro, de 30 anos, foi interceptado por dois homens em uma motocicleta. Ele estava vindo aqui na Avenida 103 para sair na Avenida Francisco Carlos Jance, que é a BR-316. Aqui exatamente nesse local, ele sofreu vários disparos de arma de fogo. Ainda foi acionado o SAMU, mas infelizmente não havia o que fazer, pois ele não tinha mais vida, não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a sua vida aqui nesse local. A delegacia de homicídios veio até aqui colher todas as informações em volta do crime. Nós conversamos com o delegado Otávio Chaves a respeito do crime. Ele vinha na motocicleta quando foi alvejado, as primeiras informações apontam que eram dois sujeitos que vinham a pé e fizeram essa abordagem com os disparos e ele acabou tombando ali na hora. Foi socorrido, mas já entrou em óbito. A perícia ainda vai precisar quantos disparos foram, mas foi em torno de pelo menos três disparos, mas apenas uma perícia técnica vai contar efetivamente quantos disparos atingiram o Hernani. Qual o perfil da vítima? A vítima tem 30 anos, é residente do bairro Boa Vista, já foi preso no final do ano passado por crime de associação para o tráfico. A gente está apurando se tem alguma relação com esse crime dele e trata-se de um caso de execução. Não foi um assalto, nada dele foi levado. Enfim, os dois sujeitos foram lá para efetivamente matar o Hernani. Em si pode ser um revólver, porque não fica nenhuma cápsula lá no local. E está sendo observado se ficou algum projeto dentro do corpo da vítima, mas é só a perícia do IML vai poder extrair alguma unção para a gente fazer uma perícia balística. Até porque o local onde aconteceu o crime, as populares acabam passando e podem até levar os projetos. É uma possibilidade também, a equipe está atrás de câmeras de segurança lá do local, também ouvir testemunhas, alguém que possa ajudar na investigação. Como havia um homicídio no passado do Hernani, a polícia investiga se esse homicídio tem alguma coisa a ver com a sua morte. Mas tudo isso, é claro, depende de um levantamento preciso e de buscas de informação que possam chegar a essa motivação que acabou culminando com a morte do Hernandes Reis, de apenas 30 anos de idade. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro, na notícia. Obrigado. 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 Obrigado.